De fato, é mais uma operação coordenada pela Secretaria de Segurança Pública realizada de forma integrada com as polícias civil e militar aqui do Estado cujo objetivo é prender indivíduos, membros de uma organização criminosa que atuam com tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e homicídios na cidade de Porto Calvo. A operação é denominada de Beira Rio, porque esses indivíduos praticam seus crimes e ficam escondidos em uma mata que é margem de um rio e, por conta disso, o nome da operação. Até o momento, quatro pessoas foram presas. Uma pessoa foi presa aqui em Maceió, no bairro do Antares, e três pessoas foram presas na cidade de Porto Calvo. O BOP, que é o Batalhão de Operações Especiais, está nesse momento dentro da mata tentando localizar o líder dessa organização criminosa. Dentro da mata, dois indivíduos atiraram contra os policiais e os policiais reagiram. Esses indivíduos foram atingidos, foram encaminhados para o hospital regional daquela cidade de Porto Calvo. E não tenho notícia até o momento se estão com vida ou não, mas, mesmo assim, temos equipes lá do BOP trabalhando para que esse indivíduo, que é o líder da organização criminosa, seja preso. Então, nós continuamos com a operação, a operação que tinha como objetivo cumprir sete mandados de prisões e cinco mandados de busca e apreensão. Então, uma operação muito importante para aquela região, uma vez que o tráfico de drogas estava com atuação muito forte, e, em decorrência disso, vários homicídios estavam acontecendo. É uma investigação realizada pela DRACO e pelo 6º Batalhão da Polícia Militar de Alagoas, que já dura aí cerca de seis meses e, no dia de hoje, nós fizemos a deflagração dessa operação. Delgado, esse líder, né, que a polícia ainda está atrás dele, ele é de alta periclosidade, você já tem registro de passagem dele pela polícia? Sim, é um indivíduo que já tem diversas passagens pela polícia, já praticou diversos crimes de homicídio na região e ele tem toda uma estrutura à margem do rio e dentro da mata para que as polícias não conseguissem o alcançar. No entanto, nós, com o trabalho de inteligência, conseguimos montar, no dia de hoje, toda uma estrutura para que a gente pudesse cercar toda essa mata e efetuar a sua prisão e acreditamos que essa prisão vai ser realizada até o final do dia de hoje. Delgado, além desses sete mandados de prisão que foram expedidos, cinco de busca e apreensão, existe alguma nova fase? Outros mandados podem ser expedidos também relacionados a essa quadrilha? Sim, com a prisão dessas pessoas, nós estamos fazendo os interrogatórios, estamos produzindo mais provas e a partir daí a gente vai analisar se é necessário ou não a deflagração de uma segunda fase dessa operação. Obrigado. 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 Obrigado.